Se dera a qualquer hora, mas eu nem sei o seu tempo Se não eu, que vai fazer você feliz 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 O que é que eu sou de você? E tudo que eu queria te dizer Viu uma noite especialmente boa Nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu quero Eu vou passar o meu caminho E pode se ligar a quarta hora Mas eu venci Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz E se não é o que vai fazer você feliz